Oh, não, 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 ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma não se refere Sobre o poder da criação Talvez desistam, bem feliz, bem afino Nem se refugiar, tem lugar mais bonito Quem é boa na inspiração, oh, não, não É uma luz que chega de repente Com a rapidez não é ser na cabeça E acende a mente e o coração É paz, pensa, existe uma força maior que nos guia E está no ar, bem no meio da dor, que eu sou para outro dia Chega dos alunos de ar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo, vem vindo a melodia E o povo começa a cantar Mata-a, Mata-a Vai chegou, foi chegou Uh praz-na faz Chega dos ar Um praz-na faz Assim como E o chofeito Mais ali é!